Hoje vou à sua casa Me espera no portão Coração desarrumado Como um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já... Obrigado.